Bem-vindos às Jornadas de Descoberta no Mundo da Alimentação Saudável. Hoje mergulharemos nos mistérios que envolvem os probióticos e alimentos fermentados. Estão prontos para separar fatos de ficções e enriquecer suas escolhas alimentares com conhecimento verdadeiro? Esqueçam os mitos, estamos aqui para iluminar a realidade sobre o que realmente beneficia a sua saúde. Sou Kayoko Takeda e este é o seu destino para explorar o universo de alimentação consciente e saudável. Aqui ensino a arte de fermentar quase tudo, de legumes a frutas passando por grãos e sementes. Transformamos alimentos ordinários em verdadeiras fontes de saúde ricos em micro-organismos probióticos que são essenciais para o nosso bem-estar. Nós podemos fermentar alimentos em nossa própria cozinha criando probióticos repletos de bilhões de bactérias benéficas. Cada preparo pode resultar em uma variedade de micro-organismos como lactobacilos, bifidobactérias e leveduras. Essa diversidade vem da natureza onde os micro-organismos vivem em simbiose. A chave está na variedade. Ao comprar vegetais de diferentes produtores, especialmente orgânicos, você enriquece sua dieta com uma ampla gama de bactérias. Se está curioso para aprender como fermentar seus próprios alimentos e desfrutar dos benefícios dos probióticos, não perca meu curso Probióticos para iniciantes Primeiros Passos. Ele está disponível a um preço acessível. O link está na descrição. Existem os probióticos industrializados e no Brasil está a venda em farmácias, em alguns países podem ser encontrados até em supermercados. Estes probióticos foram isolados em laboratórios e multiplicados na indústria e preparados para venda geralmente tem de uma a quatro cepas aqui no Brasil. No exterior já vi até 15 diferentes cepas. Te convido a se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo se gostarem e compartilharem com seus amigos. Para os nossos seguidores mais engajados não se esqueçam de conferir o nosso clube de canais tocando no botão abaixo do vídeo. Tornem-se membros para ter acesso a conteúdo exclusivo e recompensas incríveis. Obrigada! Agora vamos desmistificar alguns equívocos comuns. Todos os probióticos são iguais. Nem todos os probióticos são iguais. Existem várias cepas de bactérias probióticas e cada uma delas pode ter diferentes efeitos no corpo. É importante escolher probióticos com cepas específicas que se adequem aos seus objetivos de saúde. Por isso é bom ter a orientação de médico ou nutricionista. Mas quando fermentamos vegetais em casa poderemos ter diversas cepas diferentes. Aí está a riqueza dos probióticos naturais. Mais probióticos são sempre melhores. Tomar uma grande quantidade de probióticos nem sempre é melhor. Pelo contrário, o excesso pode causar o desequilíbrio da microbiota. Tanto o excesso como a escassez de uma determinada bactéria intestinal podem causar a desviose. Por isso a escolha de probióticos de farmácia deve ser orientada por um profissional capacitado. Tenho ensinado muitas receitas de como fermentar os alimentos e torná-los cheios de micro-organismos benéficos para nossa saúde. Mas você não deve consumir um monte desses alimentos. Escolha um ou dois de vegetais fermentados, um ou dois de bebidas e mantenha a regularidade no consumo. Por exemplo, no máximo meia xícara de vegetais fermentados por refeição e 200 ml de bebida e 200 ml de iogurte nos intervalos. Probióticos sobrevivem a tudo. Nem todas as cepas sobrevivem a acidez do suco gástrico e as inúmeras enzimas em atividades no nosso trato digestório. Os industrializados precisam passar pelo processo de produção na indústria e preparados para o envio às farmácias. Quanto aos probióticos caseiros, temos o privilégio de ingeri-los em franca atividade, mas se aquecer não sobrevivem. Probióticos curam tudo. Embora os probióticos tenham muitos benefícios potenciais para a saúde, eles não são uma cura milagrosa para todas as doenças. Eles podem auxiliar preventivamente melhorando muito a sua imunidade. Auxilia muito nas questões relativas ao sistema digestório e sabemos que a função intestinal está diretamente ligada ao sistema nervoso central e tem tudo a ver com as nossas emoções e até comportamentos, mas não substituem tratamentos médicos. Probióticos são sempre seguros. Na maioria dos casos os probióticos são seguros para a maioria das pessoas, mas algumas pessoas com sistema imunológico comprometido ou condições de saúde graves devem ter cuidado ao tomar probióticos. Se este for o seu caso, consulte o seu médico antes de iniciar qualquer suplementação. Probióticos são apenas para o intestino. Embora os probióticos sejam frequentemente associados à saúde intestinal, eles também podem afetar outras áreas do corpo, como o sistema imunológico, a saúde da pele e até mesmo a saúde mental, melhora do ânimo, melhora da sensibilidade da dor, viu só? Acho que você nem imaginava isso. Os efeitos dos probióticos são imediatos. Os benefícios dos probióticos podem levar tempo para se manifestar se não houver orientação correta em relação aos hábitos alimentares que fortalecem as boas bactérias, como o consumo de vegetais ricos em fibras que se dirigem até o colo onde estão as bactérias do bem. São os alimentos com fibras prebióticas, por exemplo, alho, alho poró, cebola, cenoura, maçã, tomate, etc. Caso haja essa orientação e se fizer parte de uma dieta equilibrada você pode ter efeito do tratamento com probióticos em alguns dias até menos de uma semana. Espero que tenham encontrado valor nessa jornada de descobertas. se gostou do vídeo por favor dê o like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.